Cuidar desse lugar de alguma forma, para que ele se conserve. Porque a gente percebe que a mesma água e o sangue que correm nas nossas leias, correm todos os rios e se misturam pelas nossas histórias e pelas águas cristalinas desse lugar. Então que sejamos nós a proteger esse lugar.